Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um spot de luz aí em uma fotografia como essa aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir uma foto qualquer. Eu abri essa foto aqui caso vocês queiram utilizar a mesma foto, deixei ela aí disponível pra download na descrição do vídeo. Com a foto aberta no Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa camada aqui, então vou pressionar CTRL J pra duplicar a camada, vou mudar o modo de blend dessa camada aqui pra multiplicação, a imagem vai ficar bem escura e aí agora eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ferramenta letreiro elíptico, letra M no teclado. Caso vocês não encontrem essa ferramenta aqui é só deixar o botão pressionado e selecionar aqui a ferramenta letreiro elíptico e aqui em difusão eu vou colocar o valor de 150 pixels e dou enter. E aí eu vou deixar o shift pressionado vou clicar e arrastar e vou fazer um círculo aqui que vai ser o círculo do meu spot de luz. Depois que eu fizer esse círculo eu clico dentro dele, arrasto e jogo ele onde eu quiser pra eu dar uma ajustada aqui conforme a imagem. Aqui pra mim tá bom e aí agora a única coisa que eu preciso fazer é pressionar delete no teclado e aí eu pressiono CTRL D pra desabilitar a seleção e aí como vocês estão vendo o efeito tá terminado, espero que vocês tenham gostado quem ainda não se cadastrou no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho pra se cadastrar e se você já tá cadastrado e gostou desse tutorial aí, clica no joinha pra dar uma força pra gente compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima galera E aí